É, rapaz, 12h26, aí o ser humano tá sentado assim, olha, aqui no estúdio, põe o pé em cima da mesa, olha só como ele tava, era assim que ele tava, quando ele viu a vinheta, ele baixou o pé e ficou assim, é assim, cara, é uma coisa horrorosa. Fica aí quieto, fica aí quieto, que eu vou fazer aqui o negócio, tá senta, mas se comporta, porque tu sabe que o pessoal é perigoso, o pessoal ali é perigoso. Olha só, minha gente, 12h26, vamos parar nesse clima de descontração, falar sobre o dia dos namorados e falar do Avancar, amar é presentear com o Avancar, você pode contar com o seu cartão de adiantamento salarial todos os dias, até nas datas mais especiais que você quiser. Olha só, nesses dias dos namorados, presentear vai ser bem mais fácil com o Avancar, com ele você conta com uma vasta rede credenciada de estabelecimentos comerciais pela cidade, onde você pode garantir aquele presentão do dia dos namorados com facilidade na hora de pagar. Como na esquina do atacado, na avenida Epaminondas, no centro, ou na Gaúchos Churrascaria, na rua Terezina, na Adrianópolis. Robson Teixeira, pegue meu Avancar que a gente vai almoçar lá na Gaúchos no dia dos namorados, hein? Você pode visitar o Facebook ou os sites do Avancar, onde você vai saber quais são esses pontos que aceitam o Avancar para facilitar mais o seu dia. Acesse www.provercartões.com.br Curta no Facebook Avancar Amazonas e siga avancar.am no Instagram e tenha dicas diárias de estabelecimentos credenciados do Avancar. Avancar, amar, é presentear com o Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Olha só, gente, são 12 horas e 27 minutos, você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar das Olimpíadas? As Forças Armadas e os órgãos de segurança pública daqui do estado do Amazonas estão se preparando e apresentando o esquema de monitoramento da passagem da Tocha Olímpica por Manaus. Ações de combate ao terrorismo devem ser intensificadas. E é isso que a gente vê agora aqui na tela. Para acompanhar. Há menos de 15 dias da chegada da Tocha Olímpica, os últimos detalhes do monitoramento terrestre e aquático do símbolo já foram acertados. Os homens envolvidos do Exército, da Força Aérea e da Marinha, eu posso lhe afirmar que estamos com mais de 3 mil homens envolvidos em todo o evento da Olimpíada. O trajeto também foi definido. No dia 19, a Tocha desembarca no aeroporto Eduardo Gomes, vai passar pelas avenidas Cosme Ferreira, Itaúba, Ponte Rio Negro, Ponta Negra e deve ficar no Hotel Tropical. Depois, a Tocha segue para as comunidades ribeirinhas, São Tomé, Aldeia de Sana, Iranduba, Encontro das Águas e Presidente Figueiredo. Durante todo esse período, ela estará embarcada em uma embarcação da Marinha, terá uma outra embarcação acompanhando, mais duas embarcações fazendo a escolta, com outras pequenas embarcações também, e embarcações também da Secretaria de Segurança Pública. Nos três dias que a tocha deve ficar aqui no Amazonas, um forte esquema de segurança deve funcionar. Além do efetivo nas ruas, o itinerário do símbolo olímpico também vai ser acompanhado por câmeras. Só que nós já temos agora, além das 162, 262, mais 170, e aumentando, aumentando todos os dias. Hoje nós temos monitoração em todos os portos, nós temos monitoração em vários estabelecimentos comerciais do centro da cidade, e um exemplo na Djamabatista Tevelar, nós aumentamos de zero câmeras na Colônia Terra Nova para 19 câmeras, e de cinco câmeras no Jorge Teixeira para 19 câmeras. O combate ao terrorismo vai ser priorizado. Mas nós também temos atribuição de apurar e investigar o crime propriamente dito de terrorismo, né? É uma atribuição constitucional da Polícia Federal, agora com a regulamentação do crime de terrorismo em lei, cabe à Polícia Federal apurar e investigar o fato. O plano de segurança durante as partidas olímpicas ainda deve ser divulgado, mas a aeronáutica adiantou que sobrevoar o entorno da arena vai ser proibido. Em Manaus, propriamente dito, nós teremos na zona da arena da Amazônia, um espaço aéreo restrito, onde ninguém poderá sobrevoar, e isso naturalmente causará algum transtorno para quem utiliza os meios aéreos, mas isso também não durará o tempo todo, apenas um período de tempo anterior à realização daquele jogo e um período posterior para que também ninguém interfira na segurança, tanto antes quanto depois dos jogos. O importante do nosso secretário de segurança, Sérgio Fontes, foi justamente trazer para a gente o monitoramento por câmeras, principalmente de estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Isso é extremamente importante, porque você que tem o seu mercadinho, que já tem o seu equipamento aí monitorando a segurança do seu mercadinho, você que está aí do outro lado, em outro, em qualquer ponto, em qualquer zona da cidade, pode se interligar ao CIOPES. Isso é importante para a polícia, para poder fiscalizar as ações criminosas que essas pessoas aí que estão do lado ruim da força, do lado mal da força, possam trazer aí e também garantir a segurança do seu estabelecimento comercial. São 12 horas e 51 minutos, a gente traz informações para você que está aí do outro lado. O diretor de ticket do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Donovan Ferretti, falou hoje de manhã sobre assuntos relacionados à venda de ingressos para os Jogos Olímpicos. Na ocasião, também serão prestados esclarecimentos importantes para o público, para que eles tenham aí os cuidados na hora de assistir os jogos na Arena da Amazônia. São 12 horas e 32 minutos, quem traz as informações para a gente é a Juscelio Paiva, na tela do Agora. É isso mesmo, faltam aí 57 dias para o início dos Jogos Olímpicos. Aqui em Manaus começa até mais cedo, dia 4, com o início dos Jogos aí, tanto no masculino, também as partidas, e também vão jogar aqui as seleções femininas durante as Olimpíadas. Hoje foi realizada aqui na Arena da Amazônia, mais uma coletiva imprensa, para informar como deve ficar aí a venda de ingressos que já está acontecendo, vi pela internet, também as vendas físicas vão começar ainda este mês. Nós estamos aqui com o gerente de tickets dos Jogos Olímpicos da Rio 2016, que é o Donovan Ferretti, que vai explicar melhor. Donovan, aqui para a capital foram disponibilizados 120 mil ingressos, e como é que estão as vendas aí até agora. Bom, a gente já vendeu 40% desses ingressos, é importante colocar que esses ingressos são muito acessíveis, eles começam em R$ 40,00, quem tem direito à meia entrada paga R$ 20,00, e ainda parcela em três vezes sem juros. São três grandes jogos acontecendo aqui, com seis partidas de futebol. Cada ingresso dá direito a dois jogos de futebol, não dá para perder. Agora vocês estão batendo muito nessa questão que os ingressos realmente estão a preços acessíveis aí, e como você citou, a pessoa comprou e pode ver dois jogos, né? Por exemplo, comprar nas seleções masculinas, que vão vir para cá, a Suécia, a Colômbia, a Nigéria e o Japão, também vai ter direito, se for pegar o mesmo dia, os jogos da Colômbia, os Estados Unidos, da África do Sul, e também da seleção brasileira, as meninas do Brasil, que vão jogar aqui na Arena da Amazônia. É importante justamente colocar isso, são jogos para todos, os valores são acessíveis, e você vai ter grandes jogos aqui dentro. Aqui a gente produz grandes jogadoras de futebol feminino. A gente tem os Estados Unidos vindo jogar aqui, no mesmo ingresso onde você pode assistir o jogo do Brasil, começando em 40 reais, podendo pagar 20 quem tem a minha entrada, parcelando em três vezes sem juros. Uma grande festa do esporte, não dá para ficar de fora. Agora eu queria que você esclarecesse só como é que vai ficar aí a questão para a retirada dos ingressos, quem já comprou pela internet. Quem já comprou pela internet, escolheu receber esse ingresso em casa, ele vai receber agora, até o final de julho. Então, a partir de agora, da próxima semana, os ingressos passam a ser entregues. Quem vai comprar ainda esse ingresso e tem a opção de retirar na bilheteria, ou imprimir em casa, ele pode ir na bilheteria no final desse mês, ou com o conforto do seu lar, imprimir o ingresso em casa e vir direto aqui para o evento. E as vendas físicas aqui nas bilheterias aqui de Manaus? A gente começa as vendas físicas agora no final de junho, mas você não precisa esperar a bilheteria para adquirir o seu ingresso. É o mesmo valor do site, rio2016.com.br ingressos. Você já pode entrar lá agora e garantir o ingresso a um preço super acessível, venha aqui com a sua família e os seus amigos fazer parte dessa grande festa do esporte. Muito obrigado, Aldonova. E durante a coletiva também, o coordenador do Comitê Olímpico aqui de Manaus, o Marau Fieiro, falou também das partes finais aí, do cronograma, para entregar aqui tanta arena e todas as estruturas aqui da capital para receber os jogos aqui de Manaus. As obras de reforma da construção de dois vestiários já estão em fase de acabamento. Antes do dia 1º de julho, estamos entregando já, antes do prazo previsto, estamos entregando já pronto para a Rio 2016, mais dois vestiários que vão ficar como legado para a Arena da Amazônia. E a partir do dia 1º de julho, nós estamos aí com todas as estruturas temporárias já funcionando, juntamente com a Rio 2016, para começar a parte de operação, que é broadcast, mídia, cabeamento, energia, enfim, toda a parte operacional que vai ser necessária para a organização do evento olímpico aqui na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco e Vasco e no Sambódromo, que fazem parte do complexo nosso, do perímetro de segurança dos Jogos Olímpicos. Então é isso, a venda dos ingressos físicos nas bilheterias aqui de Manaus ainda serão divulgadas daqui a alguns dias. E nós vamos divulgar toda a programação aqui no Agora e também como vai ficar a situação das delegações que já devem chegar no fim do mês de julho aqui em Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva! Com essas imagens, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Juscelio Paiva!